Dois dias atrás, dia 25 de setembro, foi o aniversário de 55 anos do seis vezes campeão pelo Chicago Bulls e Hall of Famer, Scottie Pippen. E aí eu coloquei essa foto no Instagram do Bunshakalaka, que é Bunshakaland, pra quem não me segue, segue lá. Sim, eu tirei uma foto com o Scottie Pippen em um belo dia de sol na praia. Muitos de vocês me perguntaram o contexto dessa foto nos comentários. Na live que eu fiz ontem na Twitch, eu meio que contei por cima essa história. Então aí vai um vídeo no Bunshakalaka explicando como foi esse dia e esse fim de semana. Here it comes! Bunshakalaka! Era 2013 e a NBA decidiu fazer pela primeira vez um jogo no Brasil, como parte dos Global Games. Eles fizeram um jogo no Rio de Janeiro, na então HSBC Arena, e o jogo seria entre Chicago Bulls e Washington Wizards. E fazia sentido. O Washington Wizards era o então time do Nenê, jogador brasileiro, e o Chicago Bulls é um time de grande torcida no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, devido a todo sucesso nos anos 90, na era Michael Jordan. Esse jogo seria no dia 12 de outubro, um sábado. Eu, como fã de NBA, não iria perder essa oportunidade. Eu já tinha ido a alguns jogos ao vivo nos Estados Unidos, mas eu não iria perder a oportunidade de ver um jogo no Brasil. E aí eu comprei o meu ingresso para esse jogo, dois dias antes, na quinta-feira, dia 10 de outubro, haveria um jogo entre Inter e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, e isso meio que definiu o meu plano para esse fim de semana. Eu iria na quinta-feira para o Rio de Janeiro, assistiria o jogo do Inter contra o Flamengo no Maracanã, passaria a sexta-feira no Rio de Janeiro, e no sábado assistiria Chicago Bulls e Washington Wizards. Próxima informação. Nessa época, uma amiga minha trabalhava na Netshoes, e a Netshoes estava envolvida com o evento todo, e ela, sabendo que eu gostava de NBA e de basquete, perguntou se eu estaria no Rio de Janeiro nesse final de semana, porque teria um evento na quinta-feira, no horário do almoço, um treinamento com os dois times, com todos os jogadores, na própria HSBC Arena. Ela perguntou se eu estaria no Rio de Janeiro e se eu queria uma credencial para esse evento. Então, novos planos. Eu fui para o Rio de Janeiro na quarta-feira à noite, assisti aos treinamentos de Chicago Bulls e Washington Wizards na quinta-feira mais cedo, na própria HSBC Arena, com credenciamento. Inclusive, eu fiquei bem próximo à quadra. Todos os jogadores estavam lá. Nenê, John Wall, Bradley Beal, Derek Rose, Joaquim Noah, Jimmy Butler, Carlos Buzer, etc. Depois, essa mesma amiga perguntou se eu queria ir numa coletiva de imprensa com os jogadores do Chicago Bulls na sexta-feira da manhã, no dia seguinte. Eu falei, é lógico. Então, na sexta-feira de manhã, eu fui até esse hotel onde aconteceria essa coletiva de imprensa. Chegando lá no hotel, eu perguntei na recepção onde seria essa coletiva, em que sala aconteceria, e aí eu fui informado que ela tinha sido cancelada ou adiada, não me lembro exatamente. Tudo bem, não era nenhum problema, mas o grande achado foi que, naquele momento, eu descobri que aquele era o hotel onde os jogadores do Chicago Bulls estavam hospedados no Rio de Janeiro. E como eu descobri isso? Porque simplesmente passou por mim, no saguão do hotel, o Joaquim Noah, com uma camisa do Flamengo. A foto está horrível porque meu celular da época, 2013, não tirava fotos muito boas com baixa iluminação. Mas fica o registro. Sem coletiva de imprensa, eu não tinha mais compromissos naquele dia, e já que eu estava lá em Copacabana, eu decidi passar a tarde na praia. Então eu almocei por lá, e depois eu resolvi dar uma volta pela praia. Dando uma volta na areia, em certo momento eu vejo, assim, três homens altos sentados em cadeiras de praia, a uns 30, 40 metros de mim, e ao olhar com mais atenção, assim mesmo de longe, eu pensei... É o Scory Pippen. Não fazia tanto sentido o Scory Pippen estar na cidade, porque obviamente ele não jogava mais pelo Chicago Bulls, mas ao mesmo tempo fazia sentido, porque o Chicago Bulls estava na cidade, não poderia ser só uma coincidência. Aí eu peguei o meu celular e comecei a procurar na internet algum artigo, alguma matéria, dizendo que Scory Pippen teria vindo junto com a delegação do Chicago Bulls para o Brasil. Lembre-se, em 2013, não tinha 3G, 4G, era uma internet muito devagar. E depois de muito tempo carregando páginas e artigos, eu encontrei um que dizia que Scory Pippen e Randy Brown, outro jogador membro do segundo tripit do Chicago Bulls, estavam no Rio de Janeiro, junto com o time do Chicago Bulls, para ajudar na promoção do evento. Então só poderia ser ele, né? Não tinha como não ser o Scory Pippen. Aí eu respirei fundo e fui em direção a ele, chegando perto, eu tive a certeza que era ele, e gentilmente eu pedi a Scory Pippen para tirar uma foto com ele, expliquei que eu era um fã de NBA, que estava na cidade para assistir o jogo entre Bulls e Wizards, e quando eu perguntei se podia tirar uma foto com ele, ele me respondeu É... não, melhor não. Eu achei engraçado, mas eu entendi ele, eu agradeci a atenção que ele me deu, afinal era um fã chato, atrapalhando o momento de lazer de Scory Pippen fumando um charutão na praia em Copacabana, mas aí o Randy Brown, que estava junto com ele, esse outro ex-jogador do Chicago Bulls, talvez ele tenha ficado com pena de mim. Aí ele falou assim, me dá o teu celular e vai lá atrás do Pippen sentado na cadeira que eu tiro uma foto de vocês dois. E aí ele tirou algumas fotos. Em quase todas ele cortou a minha cabeça, não sei se estava muito claro e ele não estava enxergando o visor. Mas em uma delas ele conseguiu enquadrar direito. Pronto, essa é a direita, é a minha foto com o Scory Pippen. E esse foi o meu fim de semana maluco. Começou com aquele evento que foi um treino com os jogadores do Bulls e do Wizards, depois jogo do Inter contra o Flamengo no Maracanã, coletiva de imprensa cancelada, foto com o Scory Pippen e com o Joaquim Noah, e ainda teria o jogo no sábado para acontecer. O jogo em si foi disputado do início até o fim, terminando com uma vitória de 83 a 81 para o Chicago Bulls. Para quem não lembra, naquela época tinha tido uma rixa entre o Nenê e o Oscar Schmidt, porque o Oscar questionou a lealdade do Nenê com a seleção brasileira, e aí boa parte da torcida comprou a briga do Oscar e vaiou o Nenê quando ele foi apresentado no início do jogo. Foi bem palha e depois com o passar do jogo vaiavam também cada vez que ele ia sozinho para a linha de lances livres. Em termos de desempenho no jogo, os cestinhas foram o Taj Gibson, pelo lado do Chicago Bulls, com 18 pontos, e o Bradley Bill, pelo lado dos Wizards, com 16 pontos. O Derrick Rose, que havia sido o MVP duas temporadas antes, e o Joaquim Noah, que viria a ser o jogador defensivo do ano na temporada em questão, sequer entraram em quadra. E esse é o fim da história. No ano seguinte, 2014, teve NBA Global Games mais uma vez no Rio de Janeiro de novo. E eu também fui. E dessa vez estava em um lugar privilegiado, na mesa de iluminação do ginásio. Isso porque a empresa que fez a iluminação do jogo era a mesma que tinha recém-feito a iluminação da gravação do DVD da Fresno uma semana antes. O jogo dessa vez era entre Cavs, de Varejão e LeBron James, que tinha acabado de voltar para Cleveland, e que viriam a ser os finalistas da temporada 2014-2015, e o Miami Heat, seu ex-time. O jogo foi bem melhor que o do ano anterior, terminando com uma vitória dos Cavs por 122 a 119, na prorrogação. O Varejão terminou o jogo com 14 pontos, e o cestinho do jogo foi o Chris Bosh, pelo Miami Heat, com 19 pontos. O curioso é que agora o Luol Deng jogava no Miami Heat, ou seja, ele veio dois anos seguidos para o Brasil jogar duas edições do NBA Global Games. E essa é a história completíssima do dia em que eu tirei uma foto com o Scottie Pippen fumando um charuto sentado numa cadeira de praia em Copacabana. Eu ia fazer um drop contando essa história, um videozinho de três minutos, mas o meu roteiro ficou tão grande que eu acabei fazendo um vídeo completo, que já deve estar chegando em dez minutos nesse momento. Valeu a quem assistiu a mais um vídeo, a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Quem não me segue nas minhas redes sociais do canal, o Instagram é Bunchakaland, que nem eu falei lá no início, e a Twitch é Bunchakalive, onde eu estou fazendo as lives. Quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve aí também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho